Música TV Maraca marcando presença aqui em Boa Vista do Curupim Em comemoração aos 28 anos de emancipação dessa cidade linda e maravilhosa E pra começar, com grande estilo, nós temos a apresentação do Leonzinho Pouzeiro Música E quero agradecer minha prefeita, Gilson Lênia Oliveira, meu secretário moral, Cirilo Neto E essa galera aqui é massa, viu? O povo tá daquele jeito Música E fazer parte dessa festa maravilhosa, 28 anos, Boa Vista do Curupim Obrigado a nossa prefeita, Gilson Lênia Hoje, um festejo como esse, a gente só tem que agradecer a Deus por estar com vida, feliz e comemorar Música 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 Gente, eu tô aqui com a prefeita Gilson Lênia, essa pessoa maravilhosa que trouxe essa banda incrível E tá desde cedo, em todas as comemorações, fazendo parte, junto com o povo, desse aniversário E aí conta pra gente como que tá o coração, a emoção de trazer atrações tão lindas pro aniversário de Boa Vista do Curupim A emoção tá imensa, eu acho que vai ser ainda mais ainda, quando a Tropicália começar a tocar Porque eu tô realizando não só meu sonho, com muitas de amigas por aí O prefeito só vai trazer Tropicália, quando eu falei, vou trazer Tropicália Aí foi muita emoção, minhas amigas Música A cada jogo que a gente faz, que a gente sente o público cantando nossas canções Isso é muito gratificante, muito enriquecedor E a gente só tem o prazer de levar a nossa canção, a nossa cultura, o nosso forró pro Brasil inteiro e até pro mundo, né? É isso aí, dizer que é um carinho muito especial que a gente já recebeu aqui da senhora prefeita Ressaltar mais uma vez que temos a honra de tê-la como uma grande fã, né, Carlinhos? É verdade Que respeita a nossa história Prometemos dar o nosso melhor pra sua cidade, pro seu povo, pra cantar muito com a gente hoje à noite Música Não diz pro pai, eu te quero aqui Eu não vou aguentar Sem o teu amor Oh, não, não diz pro pai Não me deixe só aqui Não quero sofrer mais Sem você perto de mim O amor diz que não vai Me dizer O amor diz que não vai ter o meu amor